Música Então vou te dar Um palanço Gostas a toda Delicinha, amanheceu O dia que ela quer Sentar Vai, vai, vai Ela pega no cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ela pega no cria Dá tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toca o trompete e chibica Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade A toalha, Jorilu Negra no baile com a pura malda De pai dela nem sabe Mãe dela nem sabe Que faz sacana, de que faz sacana Saio com as amigas Pa, pa, chega mais tarde Pa, chega mais tarde Ô, na cria Quer sentar pros cria Pede pro dali E que eu vou te dar Uh, uh, balançou Gostas a quer sentar pros cria Amanheceu o dia Ela quer sentar Sem superficar Então vou te dar Pra ser Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Ô, toma, toma Toma, toma, toma Toma Cé Ela pede pro cria Dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, toma, toma Toca o trompete Que eu quero ver É o repertório Mil por cento Só o solinho agora Posso fazer mais um Do repertório novo Aqui pra galera Tô atualizando aqui Hoje, amanhã Vai tá no Suamusica.com Ou no YouTube Meu amigo Bugido Cavaco Tá gravando? Bugido Cavaco Gravando tudo Toca que eu quero ver Meu filho Cadê a letra Meu letreiro? Fopo DJ Met Bota a mãozinha pra cima Fugido Cavaco Travando tudo Novidade na área Cala, leva no pedaço Anota e pinta no seu De onde cê vê Tão interessado Cê presta, cê fuma, cê transa Tudo isso sua amiga falou Não bebo, não fumo, só transa Desafia, sofreu Cê vai jogando com essa bela Japa Que sedução Bebê não sai de cima Respeito os paixas que vem Da putaria Vem senta, vem travando rosa Pré-repreta Mil por cento todo dia Bota a mão pra cima Vem vinho gravações Vem vinho gravações Vem vinho gravações Empurrando qualidade Vem vinho gravações Tô metade na área Carina vai no pedaço Ela, ela tem pinta no seu De onde cê vê Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transa Tudo isso sua amiga falou Fugido Cavaco Dia 8 e Pio 9, minha pipoquinha Que sedução Bebê não sai de cima Respeito os paixas que vem Vem, vem, vem Vem, refletas atualizando Pode postar no Tik Tok Que tá liberado E cê tava no rosa rosa, amiga Chibica Mostra pra quem tu vê, meu filho Cê é prévia pro seu ter Terapia, mil por cento Vinte e cinco de agosto Disponível pra todo mundo Fugido Cavaco Quem gostou, levanta a mão E dá o gritinho, arari Pei, pei A navinha que não me ligou Agora na praia de meu amor Em refletas, bota pra ação Cê por cento, cê por dor Elas gostam, toio do mundo Elas sabem quem é o Henry Quem tá feliz, levanta a mão pra cima Fala pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol E elas ligam pro Gigi Sabe qual meu gol Adreço, ele, ele, ele faz amor Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Atualizou de novo, Pedro Cofinho Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade A navinha que não me ligou Agora na praia de meu amor Ela sabe que é mil por cento Em refletas, bota pra ser putô Ela sabe quem é o Henry Ele sabe quem é o amor Quem tá feliz, levanta a mão e diz Ela vai sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Pau, cabelo Pau, 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 pau As letras vão sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Para pegar a pesada Vinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Pau, 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 pau Amigo Felipe Bora meu baiano, bora É pra apaixonar, refleta Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair Da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu passo pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo do meu lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo do meu lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Saio mas eu não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu passo Pra esquecer No final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo do meu lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você Comigo do meu lado Eu tô na bagaceira Mas tô só o bagaço Outra promoções Alge Music É o Henry Freitas Repertório novo Pra apaixonar É mais uma Na nação mil por cento Só o Henry sabe fazer Vai meu filho SUD zí Ngê Ah 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri